Que bom ter você mais uma vez conosco aqui, eu sou o William Assunção e quero compartilhar uma mensagem muito especial do dia 7 de abril, que tem como título Primeiro Deus, e o verso para reflexão encontra-se em 1 João 4,19, e diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Meu grande sonho é crescer na vida, eu sou um dos melhores alunos de minha turma, já fui representante da escola várias vezes em competições importantes que testam o conhecimento dos alunos, estou focado, enquanto não alcançar meus objetivos, não vou me aquietar, é por isso que vou fazer esta prova no sábado, só por isso, Deus me entende, não é? Deus entende tudo, eu, Ailton, respondi, ele só não aceita tudo, não pode concordar com nossos erros, conhece todos os pensamentos de nosso coração, embora não aprove as decisões egoístas e precipitadas que tomamos. Não é pecado desejar projeção acadêmica e profissional, ao contrário, ser bem sucedido pode ser uma honra ao nome de Deus. Salomão, José, Daniel e seus amigos em Babilônia são exemplos de que as grandes posições na sociedade não são incompatíveis com a fidelidade a Deus. Não há nada de errado em se esforçar para alcançar a excelência. O cultivo do intelecto agrada a Deus, porém, quando isso é feito em detrimento da fé, o Senhor passa a não ter prazer nessas conquistas. O grande equívoco daquele rapaz não foi o desejo de ser grande, mas ambicionar a grandeza do mundo antes da celestial. Seu erro foi colocar os estudos e a carreira profissional como prioridade, negociando assim seus princípios e valores religiosos. Foi isso mesmo que acabou o afastando da igreja. Pouco a pouco, se distanciou dos amigos verdadeiros e fez novos relacionamentos que combinavam com sua maneira errada de enxergar a realidade. Cedendo as influências pecaminosas, adquiriu vícios e perdeu o prazer nas coisas espirituais. Deus nos ama incondicionalmente e está disposto a conceder todos os desejos lícitos de nosso coração. Antes disso, precisamos tomar a decisão de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Ele precisa ser o centro de nossa existência. Sem Deus, você pode até conquistar alguma coisa neste mundo transitório, mas tudo isso vai passar e ficará ao gosto amargo da frustração e da decepção. Ame a Deus acima de tudo e você vai conquistar o que jamais perderá. Música 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 Música